Nesse vídeo a gente vai jogar o modo vôlei que vocês tanto gostam, eu já trouxe algumas vezes aqui no canal E mano, esse tipo de vídeo sempre rende boas risadas e um conteúdo excelente E claro que pra participar desse vídeo eu chamei o Jato, o Jean e o Luth E mano, se tu curte esse tipo de vídeo já deixa o like, se inscreve aí no canal E claro, ativa o sininho que sempre que eu postar vídeo aqui você vai ser notificado Use o meu código na loja de itens, isso vai estar me ajudando demais Tanto na loja do Rocket League como do Fortnite Mas bem rapaziada, aproveitem o vídeo, bora? Vamos lá, vamos lá Eita, quanto código galera, é code e código Cadê o meu, ah tá Mais bonito, vocês botam o código aí Pai, quais são as regras? Mano, 15 pontos, acaba o jogo E não tem regra, pai, faz o que você quiser, mano 15 pontos, Jeanzão 15 pontos, mano Jeanzão, é um a zero, um a zero Um a zero, um a zero Jato Calma, calma, calma Jato Nossa Jato, tá tempo limitado Ai meu Deus Mas é isso mesmo, é Ah é, tá certo, desculpa, desculpa Já, eu tô enverrojado Faz sempre que eu não jogo, desculpa Verdade, quando ele jogava, ele era mó bom, velho Era mó bom quando ele jogava, velho Eu tô aqui, hein Tô no gol, pai Ah, vai, 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 vai Nossa Oh, ele falou, pode deixar eu soltei o controle, tô nem zoando, olha isso Se fosse uma gostosa de Curitiba, ele acertava Olha como eu respeito, meu parceiro, olha isso, olha isso Ih, Jato, aquela, aquela Pode, pode passe, Lutz, vai Não, não, passe não, passe não Meu amigo Isso aqui é um passe, isso aqui é um passe, foi boa Cyber Nossa, vamos Ah, velho Mas o seu rabo aranha do cara, velho Vai de Lutz, vai de peito Ah, não, isso aí Calma, espera o bounce, espera o bounce Que bounce, que bounce Bounce não, senhor Deixa, deixa Pode deixar, pode deixar, confia, confia Não deu, não, não Não, não deu tempo Não, sai fora, sai fora Não rela, não rela Vai se lascar, é um time Não, será Sem a bala, galera Puxa a bola Pega lá, pega lá Ó, tá ali Toma Pra ti, pra ti É o básico, velho Pra ti, pra ti, pra ti Meu Deus do céu, só uma fogueira Manda pra mim, mais um, mais um Só dá a bola boa, bola boa pro Jato Toca, toca Ai, calma Ai, eu tentei tocar uma partida Pega que você é play, pega que você é play Pega que você é play Ah, xuxa Mano, o pior erro do homem é confiar no homem No loot, velho Eu dei frente, velho Pô, tava jogando o torneio mó da hora com o João Ele aceitava a bola, aceitava a bola, dava porventura Agora tá mó diferente É, pai É, né? Agora tava gostoso Ah... Puxa a tu Nossa... Ah... 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 Ah, mano... A sorte não bate duas vezes na mesma porta, velho Mano, nesse vídeo eu tenho certeza que eu vou cagar na calça no final quando o Lute jogar com o Cyber Ai, viadão, eu tô só esperando essa partida, é a melhor, velho Nossa, nós vencemos a última, tá? Vai lá, Cyber O que você quer fazer, Jata? Não, 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 faz o saque legítimo, vai Cheita, tá com pressa, pai Ai, joga que nem homem Tá Ai, nossa, não Lute, errou, lute, não Lute, errou, lute Ah, mano... Lute, errou, lute, errou Por que você tá tão ruim assim, velho? Ui em que, velho? Eu tô sempre agotoso, hein? Eu não sei, mano O bagulho tá lento, seu corno Desabafo, mano, tem isso Lascar, velho Chega, chega, chega Patear, patear, patear Siga, siga, siga Oi Ô, louco Isso Cyber Ali abalaram, tá, Jata? Ali abalaram Não, o Lute não tá dando, não, velho Tá, não dá Olha o carro do Jato, calma Filha da puta, velho Meu Deus do céu O Jato só joga bem no canal dos outros, só Eu no canal dos outros Não, calma Eita, mano, não sei se tá dando certo isso aí, não Não tá dando, não tá dando Não, na moral, Lute, agora a gente vai ganhar, velho Mano, 6x2 aí, pelo amor de Deus, hein, rapaziada Jogo muito, joga muito, joga muito Jogo do céu, viado E isso, isso, tem um Fala o nome aí de um jogador Eu sou ruim? Nada, Lebron James, joga muito, pai Sai, ele vai errar a bola também Ah, ele foi também Ah, e cê tá de sacada Ah, viado Mano, e esse time azul aí, velho Ele tava 30 pontos em 5 minutos, velho E esse time azul, galera, vamo aí, pô Bora, ó, 6 golzinhos O Jato cai em tudo, velho Não confia em mim Que não, como é que eu confia? Tem jogo, rapaziada Deixa que vai, é o lado direito Não, sai fora, eu vou Vixi Olha isso, grande bosta que cê fez Ah, deixa eu la boca e fica quieto aí O Jato vira um ameba com o Jean Quando é eu, ele vira Jesus Cristo É que cê chuta bem também, pra ele não pegar o Jato É, nossa Não sai, Gwyn, não Aí, Lut, deixa eu pensar, meu parceiro Ah, eu te bampei sem querer, velho Eu te bampei, tio Ó, Lut, fica na esquerda aí Não, Lut Ah, já ganhei lá Mano, eu tô na sexta aqui, alguma coisa Eu pego, eu pego Uff Isso, Gê Ah, mano Eu pego, eu pego Não, eu fui um... Pegar no meu dedão sem unha, cê vai pegar Ah, cê foi também, velho Mano, Lut, alívio, cômico do vídeo Não, esse cara é ruim, bota aqui Mano, dá um TAB aí, cê vai ver tudo, velho O TAB é uma grandidade, grande do modo de falar Nossa, o que é isso? Ai, eu viado, cê me deu o maior fake, mano Aí, Lut Nossa, eu confiando muito em mim, tô com moral, velho Oxe, cê tá ligado, pai, 900 pontos Olha, olha o TAB aí Olha, olha Isso aí foi boa, mas a pessoa precisa ser mais forte Nossa, calma, ferrou, ferrou, ferrou Tá, jogou bom Porra Calma, Jean, tá... Ai, tem que virar... Tem que virar a Giba pra ganhar Colou um carro na parede e sai, velho Ah, viado, eu tava ali esperando o rebote, né Meu cara jogou lá do outro lado Ô, deixa eu ir, deixa eu ir, confiar, confiar Mano, ó esse gol aqui Meu Deus Ah, viado, tô triste, para E aí, velho? A Gia, manda pra mim Nossa, não deixa, não deixa Pode ir, é toda tua Sai, velho Lute, lute Você pega, né, por favor? Nossa Mano, você jogou bem, pior, velho Mano, para de ficar na rede Olha o que você faz Cada vez que sai gol, os caras te xingam Toda hora na rede, velho Tá xingando Aí a Braga Aí, ó, quem espera isso É por favor, ainda Ó, viado, eu tava lá, mano Não, foi tão ruim que foi, porque foi bom, velho Eu não esperava que ia ser tão fraco, velho Não, foi horrível, foi horrível, olha isso Mano, o que é isso? O voo de reset? Foi de reset? Mano, nossa, daqui Não, se liga, se liga Não pega, não pega Impulsita Deus do céu Ai, mano Olha Tomamos, viado Deixa, deixa Deixa, deixa Ai, me deu pegada, pega Ai, meu Deus Não dá, não, não Ele é pior, ele é pior Reggie Raw que existe Que eu saio Não deu, não deu Pingou muito, galera Vai É gol É gol, é gol, é gol Poxa, durou aí, rapaziada Ai, sei lá, me deu fregui Tava coçando o saco Ai, que eu vou fazer bits Mano, eu tô sofrendo Deixa, deixa, sai fora, sai fora Deixa, deixa Ó, pra ti, pra ti Aham Boa, boa, nice Deixa, deixa Ó, o jogo tá auto-niga agora Não, Cyber, sai daí, viado Relaxa, pai, oxe, cê tá com o que, hein Calma, calma, calma Ai, não tomou, não Deixa eu pegar no final Boa, boa, nice Ali Nossa Nem Deus, que isso Calma É agora, é agora Deixa Ai, meu Deus, velho Eu deixei Eu deixei E já tá decidido Olha isso, velho Cara, ele só atrapalha, velho Olha lá Eu deixei, você errou Ah, eu deixei pro que cê ia sair Acontece, rapaziada Relaxa, mantém o foco Sai, sai fora Ai, que chongo Nossa, que bagulho, tá Seria ele, você é uma aranha Você é uma aranha pra ficar grudado em tudo o tempo todo Pra ti, pai Vai, toma Ai, toma Ai, toma Calma, calma Ai, 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 ai Meu Deus, ô, meu Deus Deixa, sai, sai, sai Sai você, vai Nossa Pode ser, pode ser Tomei, irmão Tomei Vamos lá, velho Acabar 4, 15 ou 14 15 Olha, é só cê não fazer muita bosta Que a gente ganha, velho É, é só cê decide onde cê fica Ah, mas o LUT não faz bosta não, velho Nada Os 9, ele entregou os 9, velho Nossa, eu tô foda aqui Calma, calma, deixa, ó Partiu Nossa, aqui é ponto Nossa, hein Não, foi, foi, foi O Homem-Aranha ali, não, grudado no bagulho de novo Quase tiro Quase tira, meu Deus do céu, velho Match point, match point, sai Bora, bora Não, aqui já é GG Posso fazer o gol? Você me dá a honra? Vai Meu Deus, velho Ai, não deu, velho Mano, eu faço, se deixar o eu, eu faço Vai Ai, meu Deus, como eu penso a lerdo Relaxa, pai Sai fora, sai fora Mano, a gente é um time Não é, não joga muito Ah, viado ou outro, que isso, velho Pô, cê tá me complicando, pai Chances altas de gol Nossa Calma, ele vai tomar, ele vai tomar Lute é tua Toma, mano Ai, deixa Lute, errou, lute, errou Ah, viado, meu Deus do céu GG, mano Na hora que eu vim no bounce do meio ali e o Lute indo desesperado Não, de verdade, todo mundo quer o time dele Aí, eu saio aqui agora, era aí, aí foi o Nossa, mas esse bounce aí foi... Não, eu amo o Lute, mas ele é foda GG, mano, vamos pra próxima Bora, bora Aqui é nóis Deixa eu começar o jogo, sai, velho Meu Jesus Meu Deus Ele erra e quer errar de novo, velho Pegou, pegou, é bago, é bago Meu Deus do céu Ai Não lute, calma Deixa, 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 veado Caramba O Lute Hoje a gente tá sabendo aqui, velho Não, eles vão fazer gol contra ele, sai, velho Lute, com certeza, tem que ser o jogo Pega lá, pai, tá fácil Lute, pega, 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 pega Pô, eu tô bolinando os caras Aí, tarântula É, desespera Já não faz nada, já não faz nada Nossa senhora Vamo Lute, vamo caramba Vendo que eu tô rodando, eu tô tonto com o carro, velho Não consegui acertar a bola Não, eu garanto aqui, eu garanto empate, cê ligar Ó Ó, meu Deus Ô, viado, tu é muito cagado, irmão Que isso, mano Viado, meu outro jogo, o Lute tá muito linchando Olha isso, velho Virou linda, pai Nice shot, vai bolar Não, não, eu quero estar nele, deixa eu ver se ele tá bom Chuta, vai, chuta Chuta Consegui não Eu vou, eu vou Não vou, não vou Que grande estúdio, mano Eu fui, tá ligado Relaxa Mano, eu pego, eu pego Nice Meu Deus Eu não vou perder tudo Primeiro era eu, Jean Não, vamo jogar, vamo jogar Relaxa, relaxa Três golzinhos, dá pra recuperar, tranquilo Não tem tempo, então é só Fake Nice Vai vim de trás, vai vim de trás Hum, vai ser estourado Ele é bom, ele acha que é boomer Ele acha que é boomer Putz Você acha que ele vai pegar isso aí, velho Errou e já era Você tá jogando sozinho Vai, vai, vai Foi quase, mano Olha isso Mano, quer que se eu pego uma dessa volta mais forte ainda Nossa, ia voltar na diagonal ainda Vai, vamo super onze, vai Acho que, não sei se pode dar segras Ei, pode pinte não Vai, vai lá Sua, consegue Consegue Pode ir, pode ir Consegue dar um, ou quer deixar? Nossa, deixa Deixa, deixa Sei lá o que eu fiz Hum, joguei mal Pô, que passe já Cê é louco, pai Ele vai ficar com três mesmo É, não, vou começar a entregar É, o bagulho tá bom Vai, lote Meu Deus Pera, deixou, deixou Nossa A porra Ah mano, esse cara é muito abençoado Que que isso, irmão Cê é cagado, irmão Cê é cagado, irmão Olha só Toma Eita poléstia Te dá no loot Te dá no loot Meu Deus Eu não sei chutar, pai Ai, veio a chifrada Ih, Sass Pode ir, pode ir Joga no loot Joga no loot Joga no loot Não, ele erra É, 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 não sei o que eu queria dizer Ah, velho Mano, eu tentei dar só o tapinha ali na penada Não, 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 velho Pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Ah, tô triste, vai Ai, amor Pega essas Errou, errou, errou Ai, tira que eu vou Tira que eu vou Tira que eu vou Falou pra você eu fui E é gol, tá? Ai, não, é gol dele Deixa, deixa, pode deixar Mano, cê tá com sorte, hein Ai, 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 ai Meu Deus, meu Deus Não, calma, calma, mano Eu acho que é vogler de anão, isso Deixa, deixa, deixa Deixa de novo, vou mirar o loot Só desrespeita, não sei Ele é um bosta, não faz nada Já recebemos 4 gols Do jato, velho O chunasse, seis de patas Joghei mal, joguei mal gol Lo requests O då de você Boa, jogou bem Safe, boa, boa. Sai, eu pego, sai eu pego. Sai! Viado, eu tô jogando. Eu vou errar, filha da... Bora. Que raiva, eu tô ficando errado. Não, o jovem tá sem pressão jogando e o loot também, porque eu botei tanta... Ah, sei que ia perder por causa de você que a galera tá jogando bem. Não, sem pressão, reset mental. Ai, viado, sou muito burro. É ponto, é ponto, mano. Ih, isso! E a galera pere pro loot no pior fase, velho. Não, vamo, ó. Pode deixar, pode deixar. Eu não se envolve com ninguém. Ai, fudeu. Ah, foi fazer graça, foi fazer graça. Nossa, ninguém ia ser golaço pra pegar essa... É, eu vi, eu vi. Só faltou, faltou time. Olha, só faltou... Olha, mó bago, velho. Ô, louco, calculado. Sai, gozão? Nossa, como é ruim, velho. Você tá falando, tanto que eu tô... Cala, olha, pavou com a língua agora, tá? É, o orfanato, vai. É corda. Ai, bichanha. Mano, mano, esse a gente não vindo... Ai, cara, deve ser muito bom de novo, velho. Mano, a gente tem seis gols, seis gols foi deles. Deixa eu ver que quando você sabe jogar vai dar bom. Vai, mano, eu e o loot, a gente dá aulas, velho. Menos com menos? Dá mais, pai. Oxi. Sass. Oi, é tu? Oi, é tu. Oi, alô, é da team? Ai, eu mandei pro João, velho. Que fudeu, Sass, não pega nem futeu. Eu também não fudeu a barriga. Sass de rei na bola, velho. Piado, só dá bago, irmão. Vira em quem? Que rapariga. Ai, isso, Jato. Ó, os caras muito cagados, velho. Pode deixar. Rala, 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 rala. Ai, jogou muito bom. Nice, boa. Lute, calma aí. Viado, por que tu acha seco, velho? Burro, velho. É muito burro. Ué, o pré-jump, pai. Olha lá, ae. Olha lá, nem tem força no boomer desse bagulho, ele consegue ver. Ai, ele vai desligar essa pula. Tá te desgascando aí, Lute. É um merda. Tá porra. Essa daí não pega. Mano, 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 o loot foi. Ele é burro. Escuta, o loot foi, aí ele errou, aí eu acertei logo em seguida. Vou botar seu nome na macumba. Que isso, mano. Não precisa de tudo isso não, pai. Vou passar só uma foto e comer frango assado, mano. Dá foto dos dias. Mano, não pego, não pego, não pego, não pego. E aí, Jean? Tô aqui, pai. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Eita, vamos empatar, Jean. Vamos empatar, vamos. O loot é horrível, viado. Olha que cê aberta, cê faz o lixo. Olha a fogueira que eu fico, velho. E ele dá fake, né? Parece que ele acerta. Ele vai tão perto da bola e erra que parece que acerta. Hum, eu vou tá forte. Puta, se foda, velho. Já tá a artilheira aqui, tá? Eu e o loot é mascote aqui no time, velho. Eu tô com cinco e ele tá com três. Ah, deu um balão. Olha esse gol, olha esse gol. Cê é louco, rapaziada. Joga mal? Isso. Nossa, ia pra baixo, tá? Salvei o gol. E aí, cê dormiu sentado, velho. Eu não falo, viado. O loot atrapalha muito, mano. Olha, olha. Desabafo? Bafo de rola nele. Galera, fiquei nervoso. Que c... Então pega, essa aqui é tua. É tua nada, pai. Pega lá, pega lá que o pai joga mal. Ele vai enganar de você, então. Joga lá aqui, né, pai? É jogo do bicho agora? Ai, velho. Joga no macaco. Ai, Cyber. Eu vou, eu vou, confia. Que passe, velho. Não deu, Jean. Ó Jean, 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 Jean. Nice, pai. Mano, eu pego muito. Nossa, eu pego e estouro lá. Fazendo boss. Ai, estouro e estouro. Ai, meu Deus do céu. Mano, ele errou a bola aí. Fala dele pra mim. Tem o maior fake news que tem no esporte, velho. É, ele é. Fake news. Mano, nem achei a zona do ato, acredito que ele fala. Vem pinte, vem pinte. Ah, vai pinte. Ah, mano. Calma, Deus é bom com nós. O boss não nos abençoa, velho. Eu não pego muito. Eu não pego. Eu não pego. Eita buceta. Cuidado, pai. Que que é o LeBron... Vai aonde, pai? Mano, olha aí. Eu só fui pro bloc, velho. Olha isso, mano. A gente se colou. Nossa. Eita buceta. Que isso? Pai, velho. Eu falo, dá raiva? Mano, com o loot, dá pra virar aqui. Dá, ele vai entregar pra cá. Nossa, com um chute desses, pai? Ó. Loot, 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 loot. Se mexe, se mexe, véi. Mano, como é que eu vou me mexer se toda bola que eu vou sentar do lado? Mas tava ali, mas tava ali. Olha isso, ele tá ali. Não, ele não entendeu que ele é bobo, velho. Acabou, acabou. Não, mano, loot, vamos representar, pai. A gente vai representar, loot. Eles são nascados, eles são nascados. Bora, bora. Vamo lá, loot. Vamo mostrar um... Sem piadinha. Sem piadinha. Sem piadinha. Ó, aqui é... É tudo, é tudo, é tudo. É tudo, é tudo. Tá cheirinho. G0. G0, vai. R, Jonas, ó. Nossa, que ruim. Nossa. Boa, loot! O loot bom, só precisa desverme, como é que joga. Ah, não tem como. Mano, pode estar 14 jogando nós. Ah, não. Vamo fazer G0, G0. Você quer começar com 10 de vantagem? Você quer começar com 10 de vantagem? G0, G0. Olha lá, o loot horrível. Ai, é isso. Nossa, foi mal, viado. Não, relaxa, pai. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, já é nosso, já é nossa partida. Mano, vocês não tem nem 5% dos gols do jogo. É verdade. Ah, para, viado. Sempre dá morrido, viado, olha lá. Ó, o loot, muito rápido. Nossa, parece o... Não, calma, abalamos o loot. Vamo resetar o mental e vamo dar, pai. Mano, esse time tem 42 gols, eu tenho 14, velho. É tipo 4 plus. Ai, para. Ai, fubeu, o loot. Ó, já não vou fazer nada aqui agora. Ah, viado, não, não. Isso aí é pisada, rapaziada. Isso. Ué, que vazio. É um gênio, velho. Meu Deus do céu. Não vai, não vai. A gente vai começar a jogar já já, rapaziada. Vamo agora, vamo agora, loot. Lute, vamo dar pinch, a gente pode dar pinch. Não pode. Nossa, muito bom, hein. Ah, viado. Não, que que é isso, rapaziada. Primeiro click que eu dou, os caras fazem isso. Ó, é gol, é gol aqui, loot. Nossa, eu retilei direto pra mim. Boa. Boa, 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 boa. É pro chão que ele joga. João, pra você? Ai, não deu. Boa, boa, loot. É pro chão. Tem com você? Aham, dá pra ir, dá pra ir. Ah, viado. Ah, viado, eu vou chorar, mano. Não, mas já já ele se começa. Já já ele se começa. Não, vamo, 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 vamo. Ixi. Patear, 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 patear. Dá fake, dá fake. Aham. Olha isso, olha isso falando aí. Boa, loot, boa. É fake. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Boa, lootzão, é tudo nosso. Boa, tá bom, aqui é meu. Consegue? 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 Boa, boa. Eu pego aqui, olha o que eu faço. Boa. Ai, sim. Pera, 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 pera. Ai, vim de legal. O loot. É tu, é tu, é tu. Tu pega, né? Tu pega, não pega. Boa, boa, não, relaxa. Foi boa, foi boa, lootzão. Deixa, deixa, deixa. Não. Boa, Jean. Ah, não. Os caras cagam muito. Eu pego, eu pego, eu pego. Ai, que susto. Ai, lootzão. Caramba, lootzão, a gente é lenda, pai. Cê é logo? Né, rapaziada? Tem que suar mais aí, hein? Ó... Ó... Ó, mais já deu. Vai. Vai, sai do bicho. Vai te tirar meu c... Vai na bola. Ticou, 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 ticou. Confia. Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Fake. Ah, viado. Não é porque... Olha esses caras jogando, viado. Mano. O cara erra tudo e dá certo, mano. Não, ele falou erra tudo. O que vocês errem num fight, tá ligado? Ah, mas aí tá ligado, né? Ai. Tá easy. Ai, calma, calma. Viado, é cada pegada do... Viado, é cada pegada do... Viado, viado. Viado, viado. Eu vou, vou, vou. Nossa senhora. Não, viado, não deixou. Eu deixei, ué. Tu hitou. Mas você ficou no mei. Vai. Errou. Nossa. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Como que pode, véi? Não dá, véi. Ah, pula. Foi forte, tá? Não pega, não pega. Conheça. Ó. Direção. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí, ó. Boa, boa. Abaixa. Eu pego, eu pego, eu pego. Errou, 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 errou. Não, pegou. Vai, 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 vai. Calma, vai. Calma. 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 Calma, cai, o céu. Ah, viado. Sai da mão. Vai, vai, viado. Eu vou, eu vou. Nossa, tomaram, tomaram, tomaram. Tomaram mesmo. Tomaram, tomaram. São ruins, são ruins. Ah, olha os balsos desses malucos. O ruim de homem. Pera, dá fake, dá fake, dá fake. Só pode deixar. Ah, não, ele vai dar fake. Tama, deixa. A... Viado. Viado. Viado, é muito ruim, velho. Viado, ele tem que dar a pinch, viado. ali ó, na parede, ó pra onde, velho? tô passando mal, velho calma, não deu no vídeo superou Lute, Lute, é tu, é tu tá fácil vai, Raul bounce vai Raul bounce, agora é Raul bounce mano, sai de favor, não é possível, velho, que tô ruim assim poxa, eu e meu parceiro Lute a gente perdeu a cidade eu falei, viado, eu falei que ele tá terrível tá ligando a vida, ih, é mas dois gols foi bom é, foi mais que eu esperava de vocês ih, fez nada, mas vai dar fake opa, vai, três, três tamo jogando bem, hein, rapaziada o Lute fez quatro gols o joguinho inteiro, a média de um gol por jogo, velho foi ele que fez, foi tudo contra, tipo, a gente erra na bola eu faço gol ah, ele tá horrível que isso, mano não, cara, ele tá injogável ai, meu viado ai, meu viado eu peguei no susto, ó peguei no susto vai, superei e já vai no teclado teclado, tá o jogo, acabou o jogo não, eles tão ruim foi 2x2x2x0 3x1x1x1 foi 2x2x2x0, então ai, Gigi, rapaziada, é nóis aí que a gente vai lá, até mais xe 11 xe 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma